A FESTA DE SÃO LUCAS Celebramos hoje a festa de São Lucas, grande seguidor de Jesus, evangelista, e na palavra do Evangelho Jesus fala, né, desta messe que é grande, mas tão poucos operários. Quantas vezes a gente gostaria de ter mais a presença dos padres, da igreja, em tantos lugares e ambientes, mas, às vezes, não rezamos por isso, ou não nos comprometemos com essa igreja. E Jesus vai dizer, eu vos envio, né, como cordeiros em meio aos lobos, a situação não será difícil, das perseguições, das dificuldades, não é uma palavra para desencorajar, mas é uma palavra para estimular o sentido pelo qual estamos aqui, que nos comprometamos com o Evangelho, com a mensagem de Jesus Cristo, e que a gente vá, sem medo, anunciar esta boa nova a tantos lugares, a tantos corações. Que São Lucas interceda por nós. E aí E aí E aí E aí E aí